Cícero, essa história de mão morta é verdade mesmo? Cícero, olha, é verdade sim, que se um quadro diretivo for aniquilado, que existem condições para que um ataque de represália seja instituído. Mas ele não é absolutamente infalível, não é uma coisa absolutamente automática. Esse é um tema muito interessante que eu acho que a gente pode tratar detalhadamente em um momento de uma live mais técnica. Obrigado pela colocação, Cícero, muito boa a sua pergunta. Rômeo Pinheiro Costa, muito obrigado também. Agradecer aqui ao DZ7, que coloca o seguinte, a janela para o fim desse conflito, Rússia versus NATO, sem o uso de armas nucleares, pode estar chegando ao fim? Pode, pode, porque as linhas vermelhas estão sendo ultrapassadas. Eu vi muita pergunta no chat sobre ataques à Crimea, mas eles já estão acontecendo. Os ataques à Crimea já estão acontecendo. Se bem não é um ataque sob o ponto de vista de uma incursão terrestre, não pelo menos até aqui, não foi tentado, mas já existem ataques de drones, depósito de combustível, já existiram ataques contra posições da própria frota russa ali estacionada. Então, efetivamente, me parece que essa linha dos ataques à Crimea não foi suficientemente entendida como algo que pudesse levar a uma conflagração maior. Lembro o seguinte, que há uma vitória importante da Rússia em Barmut, essa vitória importante teria sido conseguida, ou teria sido obtida pelo trabalho do Grupo Wagner e o do seu líder Prigogin, que faz declarações muito erráticas. Precisa ser observado, tá? Precisa ser observado.